Olá, crianças, tudo bem? Então, hoje vocês vão fazer a leitura prestando atenção na minha. Primeiro, vocês acompanhem a leitura junto comigo e depois vocês podem estar colocando a leitura novamente para ler junto comigo, certo? Eu quero que vocês prestem bastante atenção na questão das rimas. As rimas, elas dão, lembra quando eu falei na sala, que quando é poema, quando tem rima, parece que fica que nem uma música? Então, é assim que eu quero que vocês façam a leitura, tá bom? Então, vamos lá. O Canto do Gaúcho Eu não nasci para o mundo, para este mundo cruel Só quero cortar os pampas no dorso do meu corcel Este meu pingo galhardo, este meu pingo fiel Eu sou como a tempestade, sou como o rígido tufão Que esmaga os vermes na terra e sobe para a amplidão Eu sou o senhor dos desertos, monarca da solidão Quando eu, de lança enristada, esbarro no meu bagual Não temo a fúria banhuda dessa canalha real Os reis são nuvens de poeira Eu quero é ser vendaval E aí Obrigado.